Fala galera da FES, meu nome é Esteban Rodrigues e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho de um vídeo que apareceu na internet de uma briga de dois adolescentes. Um dos adolescentes aparentemente treina Jiu-Jitsu, domina um pouco da arte do Jiu-Jitsu e levou uma grande vantagem nessa luta. Foi agredido inicialmente, então ele se defendeu, mas levou uma grande vantagem. Eu vou pedir para o Edson passar o vídeo aqui para a gente e a gente vai comentando esse vídeo. Veja, o adolescente de preto deu uma cabeçada nele, ele automaticamente deu uma queda e começou a estabilizar. Ele consegue passar, estabiliza novamente, puxa para um agilóquio ligeiramente estranho. Não usaria isso para uma defesa pessoal, porque se o rapaz estivesse acompanhado de algum amigo, ele puxa de novo para um outro agilóquio, ele não consegue pegar os agilóquios. Se o rapaz estivesse acompanhado, agora ele pisa na cabeça do agressor. E por fim, ele consegue evitar ser agredido. Meu comentário sobre esse assunto, acho que ele fez certo de reagir e tentar afastar uma injusta agressão. Sobre as técnicas que ele usou, ele puxa três vezes para o agilóquio, um agilóquio estranho, ele não consegue pegar nenhuma das três. Qual o meu receio sobre isso, sobre puxar para o agilóquio? Se o agressor estivesse acompanhado de um compasso, alguém que estivesse dando cobertura a esse agressor, ao puxar para o agilóquio, ele ficou totalmente exposto do chão e ele poderia acabar recebendo chutes, pontapés, alguma agressão mais severa. Quando a queda muito bem aplicada, logo no início, quando levou a cabeçada, ele aplica uma queda maravilhosa. Ele ali poderia ter feito movimentos inúmeros para ter rechaçado essa injusta agressão e se afastado. O que o pessoal não entende sobre defesa pessoal é que defesa pessoal não é para você agredir quem está te agredindo. Na verdade, a defesa pessoal visa manter a sua integridade física. Então, a partir do momento que você rechaçou o ataque, você se afasta do local. Não é para ninguém ser herói. Eu também não estou dizendo que o que esse rapaz fez está errado. Não. Na hora da cabeça quente, ele ainda é um adolescente, ele usou as armas que ele tinha ali para conseguir, dentro do habitat dele, resolver o problema e resolveu. Resolveu muito bem resolvido. O que eu digo é que não se inspirem nisso. Não se inspirem nisso. Esse tipo de vídeo é muito perigoso, porque às vezes pode trazer inspirações para outros alunos de jiu-jitsu esportivo tentar a mesma coisa. E se o agressor estivesse acompanhado, a coisa poderia ter ficado feia, porque ele se preocupou muito mais em finalizar o agressor do que rechaçar a agressão. Está certo? Rechaçar a agressão a partir do momento que ele tivesse dado a queda, ele faria alguma outra coisa para inutilizar o agressor e sairia dali. Mas nunca levaria a luta para o chão da forma que ele levou. É muito perigoso na rua você levar a luta para o chão ou usar o jiu-jitsu esportivo da forma que foi usado aqui para se defender. Então, tomem muito cuidado com isso. Violência não leva a nada. Mas a partir do momento que você foi agredido, você tem o direito constitucional de se defender. Se defenda, mas se defenda da forma correta, usando as técnicas corretas. Não se inspirem nesse vídeo. É muito perigoso a forma que foi feita. Rechassem a agressão, rechassem aquela injusta agressão que você está recebendo e saiam do local. Vão embora. Vão embora. Não é para ficar no local onde existe a agressão. Isso é muito perigoso. Mesma coisa em reação a assalto. Nem sempre quem assalta está sozinho. Nem sempre quem agride está sozinho. Geralmente não está. Porque quem agride, quem assalta é covarde. Ele não tem a coragem de se mostrar. Ele geralmente quer utilizar de subterfúgios para obter vantagem e geralmente a vantagem da surpresa. Então, muito cuidado mesmo. Certo? Um grande abraço para vocês. Espero que gostem do vídeo. Deixem o like aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.